Pensei que o amor era uma lenda, não tinha ideia até te encontrar Eu sempre tive muitos prazeres, nunca ciúmes até te encontrar Você me faz querer desacelerar, já tô cansada de procurar Tudo que eu quero é você, oh yeah É uma nova situação, todo dia é celebração, jogo tudo pro céu Amor, you and I, sei que temos uma fama We got style, uma dupla de lenda You and I, sensação da noite pro dia Side by side, uma dupla de lenda Pensei que o amor só era uma lenda Igual paraíso, agora eu sei E com você tudo melhora, somos invencíveis, não vamos perder Você me faz querer desacelerar, já tô cansada de procurar Tudo que eu quero é você, oh yeah É uma nova situação, todo dia é celebração, jogo tudo pro céu Amor, you and I, sei que temos uma fama We got style, uma dupla de lenda You and I, sensação da noite pro dia Side by side, uma dupla de lenda Oh yeah, sensação da noite pro dia Amor, you and I, sensação da noite pro dia Amor, you and I, sensação da noite pro dia Amor, you and I, sensação da noite pro dia Sei que temos uma fama We got style, uma dupla de lenda Oh yeah, sensação da noite pro dia Oh yeah, sensação da noite pro dia Você e eu, sensação da noite pro dia Lado a lado, amor Você e eu, sei que temos uma forma Vem gastar uma dupla de rendas Você e eu, sensação da noite pro dia Side by side, uma dupla de rendas Oh yeah, oh yeah, uma dupla de rendas Amor, você e eu, sei que temos uma forma Vem gastar